Vamos começar aqui, tá bom? Olha aí, olha aí, não dizer que é mentira. Olá amigos do canal da Chakra Autossustentável no YouTube, no vídeo de hoje galera eu vou abordar para vocês um dos assuntos que mais me perguntam galera. Aquela turma que quer iniciar na criação de minhocas, principalmente aqueles, a turma da pesca que quer iniciar na criação da gigante africana, o que eles mais me perguntam, já teve pelo menos uma meia dúzia que me perguntou e aí eu conto toda uma história, eu conto a minha história para eles. Quantas minhocas começar? Quanto tu vende o litro? Aí eu lembro que eu não vendo por litro, eu vendo por unidades, a minha venda de gigante africano é de 100 unidades. Um litro eu sei que vem entre 300 e 400, aí eu digo para ele, cara, se tu quiser comprar um litro, eu posso te vender, mas tu vai ter que me comprar 3 ou 4 unidades, porque eu vendo de 100. Aí eu lembro de contar a minha história galera, então hoje eu vou mostrar, contar para vocês a minha história com as gigantes africanas. Eu quero posicionar para vocês aqui, deixei apontado para o meu assunto. Eu fiquei no meio do caminho galera, entre a minha goiabeirinha, aonde tudo começou, e entre a minha pilha do conteúdo ruminal. Entre a minha goiabeira e o meu conteúdo ruminal tem 8 passos. Galera, eu vou posicionar o celular para a esquerda, e aqui pessoal, vocês estão vendo, aí no centro da tela a minha goiabeirinha, ó. Essa goiabeirinha eu plantei na taipa do meu açude, galera, aqui a taipa do açude. Eu plantei essa goiabeirinha para ter sombra, né? E se eu não pegar um peixe, eu estou pescando, se eu não pego um peixe, eu ergo o braço, pelo menos eu pesco uma goiaba, né? E olha que bacana galera, que top, que coisa mais linda. A goiabeirinha é filhotinho ainda, ó. Mas olha aqui o que nós temos, estão vendo? Olha aí, que maravilha galera. Estão vendo a pilha do conteúdo ruminal galera? Galera, galera, olha o que eu fiz aqui. O mato tomou conta, galera, o mato tomou conta. Mas deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz aqui, galera. Quando eu comprei as minhas gigantes africanas, eu não tinha nem local para pôr. Aí eu lembrei, nada melhor do que pôr elas aqui na beirada do açude, porque quando eu via pescar, eu só dou uma cavocada aqui, eu já tenho isca, não preciso sair atrás de isca, né? Já vou adubar a minha goiabeira com humus, né? Tanto que ela já está frutificando. E olha a toceira que nasceu aqui. Galera, vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Conseguem enxergar? Eu cerquei um metro quadrado com esse tijolinho que estava sobrando, ó. Esse tijolinho aí, ó. Você pode usar tijolo, pedra de alicerce, madeira. Cerquei um metro quadrado, saí aqui no campo do meu vizinho. Deixa eu mostrar o campo do meu vizinho para a turma, galera. Vamos virar, 180 graus. Aí eu campo a minha cerca, dá para ver a minha cerca bem no centro da tela. E o meu vizinho, ele tem um pouquinho de gado. Lá estão eles lá, ó. Os gados do seu Ed. Ali naquele mato de eucalipto ali, eu catei um carrinho de mão de esterco. Isso em novembro de 2021. Galera, comprei 100 minhoquinhas. Não tinha nem lugar. Fechei aqui, catei um carrinho de mão de esterco. Eu virei o carrinho aqui dentro. Só deixei o cantinho livre ali. Aquele cantinho ali, eu puxei todo o esterco do lado e virei as minhocas aqui. E com umas cerâmicas que estavam sobrando, inclusive ainda eu tenho algumas aqui. Cerâmicas que estavam sobrando, eu larguei em cima, sabe? Porque a minhoca gosta do escurinho. Era novembro, estava muito seco. Peguei dois baldes do meu açude. Peguei dois baldes de água aqui do meu açude. Molhei bem o esterco e tapei. E aí, turma? Deixa eu... E aí, turma? Isso em novembro de 2021. Até abril de 2022, eu deixei elas quietinhas aqui. Eu não tirei uma minhoca. Nem pra pescar, nem pra vender, nem pra doar, pra nada. Deixei elas durante cinco meses quietinhas aqui. De vez em quando eu levantava, porque eu coloquei um carrinho de mão de esterco, né? Então, eu tinha bastante comida pra um bom tempo. De vez em quando eu vinha verificar a umidade. Era verão. Então, de vez em quando eu tinha que estar molhando. Eu só pegava água do açude e molhava bem. E tapava. Quando foi em abril de 2022, eu levantei isso aqui. Isso aqui estava virado em humus. E aquele humus se mexendo. Tinha milhares, milhares de nós. Porque eu deixei elas num pedaço muito pequeno. Elas se encontram com mais facilidade e elas se reproduzem mais. Em abril de 2022, eu fiz a minha primeira venda. Primeira venda, o cara nunca esquece. O cara fez um Pix pra mim no valor de 160 reais. Eu praticamente, eu já paguei o meu investimento. Eu gastei em torno de 200 reais porque eu paguei o CDX. Entendeu? E hoje, hoje é dia de eleição. Hoje é dia 30 de outubro de 2022. Eu já tenho, no mínimo, 40 vendas dessas minhocas. E eu vendo elas no Mercado Livre hoje por 188 e uns quebrados. Só que eu dou um balde. Esse é um balde de 22 litros com tampa. Se a pessoa for comprar esse balde, no Mercado Livre eu vi esse balde. Um anúncio vendendo esse balde. Por 55 reais. Mais o frete, 47 reais. Então pra eu comprar esse balde e receber simplesmente um balde. Sem nada. Eu vou gastar 102 reais. Eu dou um balde de brinde. Tá? 188 reais e uns quebrados com o frete grátis pra praticamente todo o Brasil. Eu sou do Rio Grande do Sul, região sul. Eu entrei no site dos Correios e fiz uma simulação pra região norte e nordeste. Calculei o tamanho da caixa, o peso da encomenda, né? O peso da minhoca, dos substratos, tudo. Fiz uma simulação. Região norte, região nordeste, 1.260 reais. Só pros Correios enviarem as minhocas. E os Correios não enviam minhocas. E eu estou vendendo por 188 e uns quebrados com o frete grátis pra praticamente todo o Brasil. Ou seja, estou dando as minhas minhocas. Estou dando as minhas minhocas. Então quando a pessoa vem achar caro, eu já faço questão de nem seguir adiante. Sabe? Mas olha que fantástico, que fantástico. O meu conteúdo ruminal, ele ficou a 8 passos desse minhocáriozinho aqui. Eu não larguei uma minhoca lá. Agora eu vou fazer uma captura de gigante africano e vou mostrar pra vocês. Eu tenho milhares de gigante africano ali. Eu chego da garfada e viro 30 minhocas. Agora eu vou capturar umas minhocas pra vender essa semana. E eu vou mostrar pra vocês aonde eu capturo. Vamos pegar umas minhocas gigante africana bruta e vou mostrar pra vocês. Galera, olha só. Agora eu vou me dirigir aqui, ó. Aqui eu já estendi, aqui eu já ampliei, né? Botei mais conteúdo ruminal pras minhocas virem pra cá. Tá? Mas aqui, ó, tem 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui começa a minha filha do conteúdo ruminal. Elas vieram pra cá, elas invadiram. Não soltei uma minhoca aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês que fantástico que é isso aqui. Deixa eu tirar essa lona. Eu vou tirar a lona, depois eu acelero o vídeo. Pra vocês verem que fantástico que é essa parte. Que essa parte aqui é muito legal, galera. Deixa eu descobrir a lona. Galera, olha que impressionante que é isso aqui, galera. Top, né? Vou dar uma garfada aqui e vou mostrar pra vocês. Deixa eu pausar o vídeo. Pronto, galera. Já trouxe o material, galera. Olha que top essa parte. Olha que top essa parte. Primeira vez que eu vou fazer isso. Mas eu quero ver quantas gigantes africanas eu pego numa garfada. Nós vamos contar junto e eu vou pôr nesse balde aqui. Tá? Aqui eu já capturei umas ontem. Eu já capturei umas ontem. Ó, tem umas bonitas aqui. Vou deixar aqui. Mas nós vamos pôr nessa caixa aqui. Essa caixa aqui, como vocês podem ver, ela está vazia. Caixa vazia. Balde vazio. Tá aí a pilha, galera. Tá aí a pilha, ó. Eu vou dar apenas uma garfada. Vou escolher um. Aqui onde está essa casquinha de banana aqui, tá? Porra de eucalipto eu tiro. Vou dar uma garfada aqui, galera. Deixa eu ver se está pegando. Não, está pegando bem. Está pegando bem. Tá, turma? Vou dar uma garfada aqui e eu vou jogar aqui. Tá bom? Prestem atenção. Aqui tem muita banana que eu enterrei. Vamos mudar o lugar. Espera aí. Aqui tem minhoca, mas tem muita banana aqui. Vou pegar mais para cá, ó. Vou pegar mais para cá, porque aqui tem banana da semana passada. Espera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma garfada, turma, ó. Uma garfada, turma, ó. Uma garfada, turma. Vamos contar, tá? Tem duas, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Tem muito filhote, galera. O filhote eu não vou contar. Dá dez. Onze. Doze. Dois. Treze. Quatorze. Quinze. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. 21 22 23 24 Caiu uma ali Esse aqui caiu 25 26 Tem muito filhote, filhote eu não estou contando 7 28 Vou deixar 28 galera, mas deixa eu mostrar para vocês Deixa eu mostrar para vocês quanto filhote ainda tem aí dentro Não sei se vocês conseguem enxergar os filhotes Isso aqui eu não conto Isso aqui eu não contei, por exemplo Sabe, tem muito filhote Banana Tem muito filhote aí dentro Muito filhote, olha só, olha quanta minhoca Muito filhote Se eu vou contar filhote aqui vai dar Isso aqui, turma Não sei se vocês estão conseguindo enxergar É o que veio numa garfada 28, né Olha só Numa garfada veio 28 Tá bom 28 Deixa eu pegar outra Turma, deixa eu pegar ali, olha Deixa eu pegar uma garfada mais de lá Olha daquele pontinho ali Olha aí Olha que coisa mais linda essa garfada aí Vamos contar? Deve ter umas 30 aqui galera Deve ter umas 30 aqui, mas vamos lá 1 2 2, espera aí 2, tá 3 4 5 Fora filhote, fora casulo 44 minhocas numa garfada 28 na outra Deu mais de 60 minhocas Em apenas Em apenas Ai turma, não sei se vocês estão conseguindo enxergar Não sei se vocês estão conseguindo enxergar Eu não soltei uma minhocas no meu conteúdo ruim não, galera Só que deu mais de 60 Tem apenas duas garfada Tem apenas duas garfadas Top, né? Vou botar ela aqui na caixa Pegar na mão pra mostrar pra vocês elas na minha mão Deixa eu mostrar pra vocês E tem apenas Chair SóEs se voltou por aqui Não sei se que vocês acharam Agora Mas depois Torei , né? Vai desde seu cara Você vai estar assim Não sei se đâu, né? Eu não sei seüllt Pe É Não sei se Galera, eu vou mostrar para vocês lá do outro lado Onde eu capturo umas bem grandes Olha aí o ninho Olha aí o ninho Olha aí o ninho O ninho das bruta Só o ninho das bruta É inacreditável Olha o que veio nessa garfada Deixa eu pegar na minha mão aqui galera Melhor, para vocês poderem ver o melhor Vamos despejar aqui na minha caixa Deixa eu despejar na minha caixa aqui Deixa eu pausar o vídeo Galera, eu vou virar o balde Isso aqui foi só uma garfada Tá turma Isso aqui foi só uma garfada Tá turma Só uma garfada Mas eu cato só as bruta Olha que fantástico Que fantástico E era isso turma Turma tem uma outra parte aqui Que eu gosto de capturar minhocas também Que tem umas bem grandes aqui Que é nessa pontinha aqui Nessa pontinha aqui Eu vou pausar o vídeo E vou tirar essa lona aqui Para nós capturar umas minhocas aqui juntos Tá bom? Então turma Eu comecei lá naquela ponta de lá Lá de trás Fui fazendo a volta Tava ali naquela ponta ali Né? Agora eu continuei dando a volta Agora eu gosto aqui nessa ponta aqui Essa ponta aqui galera Que eu gosto de Capturei recentemente Umas bem grandes E o que me chamou a atenção Bem aqui na Bem na beiradinha Bem na beiradinha E ainda um pouquinho abaixo Do conteúdo ruminal Entre o conteúdo ruminal Um pouquinho abaixo Na terra Tinha umas bem grandes ali Vamos ver se eu consigo dar sorte E mostrar para vocês Tá bom? Deixa eu pausar o vídeo Que eu vou posicionar o celular Bem ali pertinho Aqui tá turma Deixa eu cavar Olha os bichos aí Olha os bichos aí Elas estão aqui Tá? Vamos dar uma cavocada aqui Dar uma cavocada aqui Para mostrar para vocês Tá bom? Ó Acho que aqui tá bom Acho que aqui tá bom Ó meu balde aí turma Ó Deixa eu ver o balde aqui do lado Vamos começar aqui Vamos começar aqui Ó Vamos começar aqui Tá bom? Olha aí Olha aí Vamos dizer que é mentira Vamos dizer que é mentira, tá? Uma garfada galera Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Caiu Oito Nove Dez Botar no balde E aí